Eu ia te perguntar o seguinte, a pessoa que já teve Covid, ela deve tomar essa vacina? Boa pergunta, Tice. Prazer falar com você. Muita saudade de você também, Tice Sérgio. Doutor. Todas as pessoas que pegaram Covid devem tomar a vacina sim. Por quê? Porque as pessoas que pegaram a doença, nós não sabemos a carga viral que essas pessoas pegaram. Então, às vezes uma carga viral muito pequenininha pode dar uma imunidade muito baixa. Mas como a gente não sabe quem pegou uma carga viral alta, uma carga viral pequena, pessoas assintomáticas já que pegaram também a doença, a gente não sabe quem pegou, quem não pegou, porque todo mundo ninguém fez teste. Então a orientação é tomem a vacina mesmo as pessoas que já tiveram a doença. Por quê? Porque a gente não sabe quem pegou a doença, quanto tempo vai ter de imunidade. Essa é a razão que você tem que se vacinar, mesmo tendo já pego o vírus SARS-CoV-2. Agora, uma outra dúvida, doutor, complementando até essa pergunta da Tiziane. Uma pessoa que esteja internada no hospital com a Covid-19 pode e deve também tomar vacina ou, neste caso, não? Então, a maioria das pessoas que estão agora internadas em UTI ou internadas na enfermaria com o vírus, elas não devem tomar a vacina porque o vírus já está no corpo delas atual e ela tem um diagnóstico positivo do vírus. Então, como eu estou com o vírus agora e estou doente e estou no hospital, eu não devo tomar a vacina, porque eu já estou com ele, então o meu corpo já está fazendo anticorpos contra o vírus. E essas pessoas que estão agora com o vírus devem fazer acompanhamento sorológico para saber quando que deve se vacinar ou não. Então, a gente faz o teste sorológico para medir o IgG, que é a resposta de imuno anticorpo. E aí sim, quando o IgG abaixar, a gente vacina essas pessoas.